O grande do oferecimento da Pecorelli Farsi Corpo, da Bela Casa Magazine, da ClickTaxi, aplicativo com 40% de desconto e da Acessocar, a loja de acessórios automotivos, mas com mais importados, com peças pra poucos, Chevrolet, Fiat, Ford, Kia, Renault, Nissan, Toyota, Honda, especializada em chaparia e vidros. Nós estamos ao vivo, aqui com dois campeões. Sabe por essa coisa de amigo? Tem pautos que a gente atende realmente na amizade. E esse é um programa sério, um programa que se vale da confiança da comunidade. Foi um programa comunitário, na verdade. E o programa comunitário da Rádio Comunitária de Conquista, Deus nos consolidou com a liderança de audiência nesse período de 3 às 4 da tarde, todos os dias de segunda à sexta-feira. E, na verdade, eu quero dizer que o programa começa na comunidade, passa pelo estúdio, volta para a comunidade, o programa é da comunidade. E quando a gente fala sobre esse preâmbulo todo, para quê? Para dizer que tem pautos que são por amizade. Claro, quando é de relevância. E tem pautos que são aquelas pautas simples por amizade, para prestígio. Eu fiquei extremamente feliz quando o Simone, apresentando-os a mim, não é? Ainda não presencialmente, disse, ah, que tem um sobrinho que é campeão de jiu-jitsu. É, um menino que vem se destacando muito nesse esporte, com apenas 8 anos de idade, medalhista, tem várias medalhas ali, Samuel. Agora, detalhe, gente, vocês não fazem ideia, coloca o microfone do Samuel aqui, por gentileza, que o Samuel vai falar com a gente, porque quando a gente fala do Samuel, Samuel, não é para ele falar agora ainda não, Samuel, é pai? É pai? Pai? Pai aqui, é? O pai está aqui do lado. Boa tarde, bem-vindo, querido. O teu nome? Boa tarde, Isaac. É o Wellington. O Wellington. Cadê a foto da produção, gente? E quando eu falo que a produção hoje, ela não está querendo trabalhar. Vamos posar, vamos posar rapidamente aqui, vamos posar? É. Isso. Muito bem. O Wellington, diz para a gente, nada para falar a idade dele. Quais são os títulos do Samuel? Samuel, no total, 12 títulos. Vamos lá. Entre judô e jiu-jitsu. Ele foi campeão da taça Liga Sudoeste, backbelt e vários outros, são tantos títulos que a gente acaba esquecendo. E do judô ele tem se destacando aqui nos campeonatos internos de vitória da conquista, se destacando. E o último em especial foi o campeonato baiano, a terceira etapa que aconteceu aqui em conquista. baiano de? De jiu-jitsu. Sim. Que ele se consagrou, se consagrou campeão. Ele e o campeão. É. Mas peraí, mas Samuel, ele tem a marra, você vê que ele tem aquela, ele tem a marra, ele tem a marra, ele tem a marra, ele tem a marra, tem a morte, não brinca não que ele, peraí, 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 ele segura mesmo no tatame? Ele entra para ganhar. É? O negócio dele, quando ele está em segundo lugar, ele chora. É mesmo? É. Só chora quando ele entra em segundo lugar. É. No tatame jamais, de pancada jamais, pai. E pega de menino maior do que ele. A maioria é o maior. Já apresentamos, já falamos, vamos ouvir a voz do campeão de jiu-jitsu, Samuel de quê? Samuel Ferraz. Samuel Ferraz. Boa tarde, bem-vindo, tio. Boa tarde, Isaac. É mole conquista. Aplaude conquista. Aplaude. É. Mas não se engane, não se engane pela voz, não. É. Exatamente. Não se engane, não. Sangue nos olhos. Não é? É. Preparado, tio? Tô preparado pra tudo que vem. Rapaz, será possível? Aplaude de novo, ué? Ué, produção? Meu Deus. E aí, tio, como é que foi o último campeonato? Foi bom demais. Foi, foi legal, foi, não tem palavras pra dizer como foi. Quando você entrou lá no tatame, o que é que você sentiu? No ostógono? Tatame. É. A gente sente fio na barriga. Eu falo que não sinto, mas eu sinto muito. É. Quando entra? Mas na hora que eu entro, eu entro com o sangue nos olhos. E vai pra vencer? É. Vai pra decidir? É. Você geralmente decide com finalização? É, 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 nocaute? Como é que é? Derrubando. Derrubando. Como eu derrubo, eu já vou pra montada pra ganhar. Rapaz, será possível? É, mole, coisa bonita, não é, rapaz? Isso é importantíssimo porque um jovem desse, ele cresce preparadíssimo, ele cresce como uma referência pras questões à volta dele, porque nós somos frutos do meio. Se no meio da gente tem alguém que se, tem alguém que exerce determinada atividade, especialista em alguma coisa, a gente se influencia, se inspira nesse negócio. Exatamente, Isaac. E aí, nós estamos aqui, eu trouxe meu irmão, porque diante desse menino aqui tão, com tanta vontade, com tanta garra e que tem se desenvolvido muito nesse esporte, o que acontece é o seguinte, ele vai participar de um campeonato brasileiro agora e depois vai participar do mundial em Fortaleza. Vamos ouvir o sensei dele? Vamos ouvir? Exatamente. E aí, eu queria que ele falasse sobre tudo isso, porque nós precisamos, você sabe que todo atleta precisa de apoio e nós temos aqui um sensei, tricampeão mundial, viu? Não é coisa pequena não, Lucas. Lucas, boa tarde, bem-vindo ao programa Bem Bolado. Boa tarde, Isaac, boa tarde a todos os ouvintes da Melodia. Lucas de que, Lucas? Lucas Carvalho. Lucas Carvalho. Lucas, fala sobre Samuel. Como é que é treinar esse menino? Rapaz, é prazeroso treinar o garoto, não é porque ele se destaca bastante, é um menino que tem vontade de treinar, né? Ele é indicado, ele observa bastante, ele não gosta às vezes de brincar e brinca, mas a brincadeira dele é só após o treino. Ele leva a sério, não é? Ele leva a sério. Então, assim, é um menino que você vê a diferença, né? Tem perfil de vencedor no futuro? Tem, tem. Porque ele já é vencedor agora, mas tem perfil de progressão dentro da arte marcial, dentro dos difíceis? É, desde o começo, quando ele chegou lá na academia, que ele começou a treinar comigo, eu falei pro pai dele, ele falou assim, ó, bora insistir aí porque o menino vai dar fruto. Aí ele falou, será? Eu falei, eu tô lhe falando, eu tô batendo o olho no menino, o negócio vai andar pra frente. Mas, Lucas, diz uma coisa, professor, você é tricampeão... Mundial. Municipal. Não. Não, mundial. Não, estadual. Tá bom, cara. Tá bem. Vai. Tá bem. O cara nem se tem que falar brasileiro. O cara é tricampeão mundial. Aplaudi, produção. Vamos aplaudir aí, porque alguém que efetivamente merece, alguém que merece o reconhecimento brasileiro, oferece espaço na mídia, não é? Fique à vontade. Quais são seus títulos, professor? Rapaz, deixa eu lembrar aqui. Já perdeu as contas. Vamos, professores principais. Eu treino de jeitos desde 14 anos de idade, mas eu me recordo de 10 títulos baianos, dois brasileiros, um brasileiro sem kimono, dois sul-americanos, três mundial, seis lutas de MMA com cinco vitórias. Qual a categoria sua, professor? Hoje eu tô lutando na categoria pena, até 70 quilos, no jiu-jitsu, né? E vai mesmo pra decisão mesmo. Eu sou, assim, meio cauteloso. Eu espero ver um momento, né? Se der certo, a gente ganha, né? É o analista do Datan. A experiência já botando no caminho certinho, então a gente vai devagarzinho. Como é que essa experiência agora é compartilhada com outras gerações? Nós temos duas gerações, ou três gerações, podemos assim dizer. Sua idade qual é, professor? Poxa! Galera, não vai ir, não! Peguei ele! Eu pensei que só posso o caso de mulheres, né? Não, não vou falar, eu tenho 32 anos de idade. 32? 32. Tá novinho. Enquanto o nosso querido Samuel tem que idade? Oito anos. Oito anos. Então nós estamos há três gerações. O senhor está influenciando três gerações depois da sua. Como é que é isso? Entretardes pessoal. Assim, eu já dou aula desde 2005. Certo. Certo. E assim, de 2005 pra cá, como eu falei, quando eu bato o olho numa atleta, na criança, eu vejo a diferença. E diante dele, que eu creio que eu vou fazer de campeão brasileiro e mundial, eu já fiz outros. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Nós estamos aqui com a criança, amém? Amém. Nós cremos dessa forma, meu irmão. E ele tem também um trabalho comunitário. Eu faço um trabalho social lá na Avenida Serrano. Sim. Inclusive, a gente está construindo uma academia lá, um projeto, cedido um terreno pela comunidade, juntaram pra poder a gente fazer o espaço da gente, porque a gente não tem espaço fixo. Então, a gente ganhou o terreno e está sim recebendo a ajuda da comunidade. O programa vai entrar nesse negócio, nesse projeto aí, vamos ajudar. Beleza. Vou fechar um compromisso aqui pra gente ajudar. Beleza. Essas iniciativas que nascem na comunidade e que beneficiam a comunidade, elas não podem passar despercebidas pelas autoridades, pela mídia e pela própria comunidade. A minha parte, o que eu puder fazer, a gente vai somar nisso aí. Nossa, beleza. Agradeço. Porque, assim, não é fácil, né? Temos dois minutos pra falar, professor, sobre o campeonato. Qual é o próximo campeonato ou torneio. Quem é que vai participar? E vamos, gente, atenção, você, meu amigo, empresário, minha amiga, você que está em casa, que não necessariamente é empresário, mas está apaixonado como eu estou aqui em ver o testemunho do professor, influenciando uma criança de oito anos, mas que pensa como campeão, tem uma postura de campeão, que é o Samuel Ferraz. Patrocínio, é difícil conquista? Rapaz, é difícil, muito difícil, né? Por mais que, às vezes, as pessoas olhem pra gente e veem que é um atleta, pensa que a gente está pedindo esmola e, na verdade, a gente vai fazer uma troca de divulgação, né? É uma permuta, na verdade. Isso, se todas as pessoas pensassem dessa forma, todos os empresários pensassem dessa forma, eles estariam tirando pessoas da rua, influenciando as meninas mais no esporte, não teriam mais muito ladrão, bandidas. Patrocínio agora necessário pra onde, professor? Campeonato Brasileiro em Salvador, dia 9 de junho. De junho? Isso, e dia 24 e 25 de agosto, em Fortaleza, no Ceará. Vou ceder uma permuta num programa que é líder de audiência. O senhor tem três patrocínios, o valor dos patrocínios a gente vai facilitar aqui agora, no valor de 500 reais cada um. Três propagandas pra você, empresário, que patrocinar aí os meninos na ida deles lá, no caso, 1.500 reais. Três propagandas, a gente vai passar durante um mês inteiro aqui, nós vamos estar permutando. Você patrocina eles aí, tá certo? E a gente vai estar divulgando o seu negócio aqui no programa, bem bolado. Aí eu vi um homem. Tá valendo? Tá valendo. Cadê o aplauso? A pessoa me aplausa, não? Não é só os outros, só quem vem aqui que tem aplauso. Mas rapaz, esse pessoal me maltrata demais com o que... Pois é, e aproveitando aqui, porque tem alguns patrocinadores que estão acreditando... Vamos, vamos divulgar o que a gente tava trouxendo? Laticínio Vale da Canastra, Falcão Calçados, Instituto Objetivo de Educação, do nosso amigo e parceiro, que tem dado uma grande força a Matheus Borges, a Monteiro Lobato e o IEL, Cursos de Idiomas, que ofereceu um curso de inglês pra ele, né? A nossa amiga aí, Débora Profeta, e Barbearia Damascena, nosso amigo William, que tem dado uma força, só que a gente tá precisando demais, porque eles vão pra Fortaleza, é um campeonato mundial, e a gente precisa, eu queria que passasse aqui o telefone... Vou fazer um testemunhal, já venceu o tempo da gente ali, que já tem o próximo pessoal do programa, tá aí fora esperando, vou fazer um testemunhal com o nome de todo mundo que já está patrocinando e tá mantida a proposta dos três patrocínios. Por favor, professor. Agradecer também Manos Motos, AM Locadoras, Material de Construção dos Irmãos e a Avinoa também, que é presente lá, patrocinando a gente aí. Aplaude-se, pessoal, aplaude o professor Lucas Carvalho, o nosso campeoníssimo Samuel Ferraz, obrigado tio, tá? E o telefone pra contato, quem quiser. Vou receber você campeão aqui. Tá valendo? Voltamos aqui, campeão brasileiro. 9, 9, 9, 9, 9, são cinco nobes, conquista. 9, 9, 9, 9, 9, 17, 17, é fácil. 9, 9, 9, 9, 9, 17, 17, 9, 9, 9, 9, 17, 17, falar com... O Eliton. O Eliton. Beijo no Cabral. Beijo também, obrigada, viu Isaac? Hoje em dia de domingo, Cavalgada, lá na Chossa, manifestação nas ruas também a partir da manhã. Beijo. Beijo. Jornalista.